O 10 é um cara que joga atrás dos atacantes, vendo o jogo de frente, distribuindo passes, organizando o jogo. É, pode ser mais próximo a um continho. O falso 9 é o cara que inicialmente se posiciona como um atacante, mas aí ele recua para abrir os espaços. Ele constrói o jogo também, mas vindo lá da frente. Faz o pivô, né? É, o pivô ele retém mais a bola, ele disputa mais bolas aéreas. O falso 9 é um cara que o posicionamento inicial dele ali, quando você vê no campinho, vai ser o último cara ali. O cara mais à frente de todo mundo, mas que vai flutuar muito por todo o ataque, vai fazer os seus pontas entrarem para dentro. Por exemplo, algo que muita gente confunde. Para você ter um falso 9, é quase obrigatório você ter dois pontas. Não tem como você jogar com um falso 9, com meias pelas laterais. Você tem que ter ponta, porque é aí que o seu jogo vai ser otimizado mesmo. Mas acho que é mais ou menos por aí. E só um detalhe que é importante também, que a principal função do cara fazer isso é abrir espaços. Exato. É mais sem a bola do que com a bola, porque ao abrir espaços ele permite que outros caras entrem ali. A diferença do 9 e referência, a própria palavra diz, o cara está fazendo uma referência ali, ele está sempre ali presente. Então ele é referência tanto para os caras do time dele, quanto para os defensores. Então o cara está ali na referência. Quando sai essa referência, fica aquele espaço vazio. E é isso que o falso 9 faz, ele cria espaços vazios. Vamos matar rapidinho o assunto do jogo entre Inter e Liverpool.